A partida foi na casa do Mogi, em São Paulo, no ginásio Hugo Ramos. O Pato Basquete começou na frente e foi superior até a metade do terceiro quarto. A equipe patobranquense abriu uma boa liderança no jogo, com quase 20 pontos. Mas o Mogi conseguiu diminuir a diferença para 11 e chegou muito bem para o último período. No último e decisivo tempo, o time paranaense se deu melhor, abriu uma larga vantagem e garantiu a vitória por 87 a 70. No Pato, o destaque foi o ala viríssimo, com 18 pontos convertidos. O Pato se recupera após duas partidas sem vencer e ocupa agora a 13ª colocação do campeonato, com três vitórias em sete partidas. Eu acho que o nosso diferencial foi a gente estar junto, porque no jogo lá em São José a gente estava um pouco apático de tudo o que aconteceu. A gente teve uma grande conversa na equipe, uma grande reunião. Vimos nossos erros e viemos impor o nosso jogo hoje. Então a nossa transição no terceiro quarto, no primeiro e no segundo quarto deu muito certo. E a gente conseguiu manter isso, viu que o time dele estava um pouco cansado assim, e a gente conseguiu usar isso a nosso favor. Então eu acho que a nossa transição ofensiva foi muito boa, e a nossa defesa também que hoje fez muita diferença no jogo. O Pato Basquete volta à quadra pelo NBB na outra semana. Dia 14, recebe o Bauru, às 19h30, no ginásio do SESI. Mas no fim de semana, representa Pato Branco nos Jogos Abertos do Paraná.